Filipe Agora o Penev para o Kostov. Ele se vira com o lado para o lado. Espresso de Kostov na mesa de Kostadinov. E isso vai ser 1-0. E como Kostadinov descobriu o resultado na 82 minuto. Na certeza, na 82 minuto, eles têm um jeito de limitar. Bom movimento aqui na Stanislav Kostov. Depois, Kostov e Alton tentaram a situação. A possibilitou Kostadinov para o derrubar. E aí, depois, a half-feira na BR-O. Ospia com o elegante esplendimento para o derrubar a locomotiva.